Um estado com mais de 45 milhões de habitantes em 645 cidades. O maior centro de negócios da América Latina e maior polo industrial e econômico do Hemisfério Sul precisa de uma instituição da grandeza da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 2017, 34 milhões de intervenções policiais. 30 milhões deschamados 190. 81 mil veículos recuperados. 9.660 armas apreendidas. 163 toneladas de drogas apreendidas. 32 mil presos recuperados. 111 mil criminosos presos em flagrante. 2 milhões de atendimentos sociais. 450 mil crianças atendidas pelo Proerde. 193 mil ocorrências de salvamento. 84 mil homens e mulheres cuidando da sua segurança.